Música Minha relação com o Alceu vem de dentro de casa, né? Meus pais eram músicos e sempre tocaram muito Alceu e Valença, como muitos outros cantores de forró. Eu sou paraibano, nordestino, então tive muito contato com a cultura de perto e com a cultura do movimento armorial também, que se aprofundou mais os elementos na poesia, na literatura, na xilografura, na pintura e na própria música, com seus elementos únicos do movimento armorial. E foi isso que eu busquei me inspirar, além da obra de Alceu, que já é riquíssima, eu busquei me inspirar no movimento armorial de Ariano Soassuna e trouxe vários elementos. Quem veio no show viu algumas novidades, como o marimbal, a enxada no palco, instrumentos e alguns temas que remetem ao armorial. E eu acho que a junção disso tudo no final ficou bem legal, eu estou muito feliz com o sucesso e emocionado também que a reação do público foi totalmente positiva, do Alceu está feliz, aqui foi um clima de felicidade geral hoje e a gente espera que as valencionas agora tenham vida longa. A orquestra de ouro preto É uma orquestra que, pelo que o Saulo falou, já existe há 12 anos e o Oi Casa Grande e os cariocas e os não cariocas estão literalmente encantados com essa orquestra. Vocês devem estar muito emocionados com a recepção que tiveram aqui, porque eu fiquei abismada, é uma coisa assim de maluca. E de quem foi essa ideia de juntar a orquestra de ouro preto com o Alceu Valença? Ela é um amigo comum, Paulo Rogério Laje, me apresentou ao seu Valença e a partir daí a música acho que fez a costura final para que depois de um ano e meio a gente pudesse vir ao Rio e mostrar o que são as valencianas. A orquestra tem 12 anos de existência, esse é um projeto que surgiu com a orquestra e o diretor de cena, Paulo Rogério Laje e o Alceu Valença também fez parte, opinou sobre o repertório e trabalhou junto conosco na sua casa lá em Olinda Então é um projeto, eu acho que nasceu de ouro preto e Olinda para o Brasil, para o bem e para a divulgação da música brasileira. Rodrigo, o que é para você trabalhar com esse menino, com o Matheus Freire? Que coisa extraordinária esse garoto, né? O Matheus é um talento desses, não é mais jovem talento, mas é um talento já desses raros do Brasil que só o Brasil produz e que o Nordeste produz, tá? O Nordeste é uma fábrica de talentos. Só dá um pulinho lá que você vai ver tanta coisa boa, né? Eu já vi, eu sou de lá. Eu vim de lá. Eu sou cara. Alceu, o que significa isso para você? Ouro preto com Recife? Ouro preto com Olinda sobretudo, com Recife também. Aliás, o Brasil, para mim, significa tudo. Tanto faz. Eu viajo tanto que eu posso estar no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, todo eu amo o Brasil. Mas Ouro preto teve uma relação que é o seguinte. Tem um amigo meu chamado Paulo Rogério, que é meu compadre, duas vezes. E ele morava no Recife, mas ele é de Minas Gerais. E aí, ele, como também vai muito ao Ouro Preto, conheceu esse pessoal da orquestra. E aí, fez um projeto para a gente fazer esse concerto. Depois, aí o pessoal, o maestro e o arranjador, Matheus Freire... Que maravilhoso! Maravilhoso! Foi lá para o Recife, a gente ficou lá em casa, em Olinda, entendeu? Depois fui para o Ouro Preto. Depois eles vieram para aqui, para o Rio de Janeiro, para mostrar os arranjos, etc e tal. Tudo feito dentro de um clima de amizade, de arte, né? Eu sei que é juninho, doido e gris cedeiro, com seu capuz escuro e molorento. As setas que passaram com o vento, sunindo pela noite no trilheiro, eu sei que é junho. Essa orquestra é muito importante também, porque as pessoas vibram muito de estar fazendo as coisas, sabe? E não sabia, adorava a minha música também, todo mundo, toda a orquestra. Então eu fiquei muito feliz, satisfeito e realmente eu acho que o resultado é muito bom. Você veja que a gente fez... Tem até já na internet, a gente fez o Palácio das Artes de Minas Gerais, depois fomos para o Ouro Preto e agora estamos aqui. E eu acho que esperamos que voltaremos a tocar, a fazer esse concerto novamente. Aqui vocês vão para São Paulo, Brasília e outras capitais. Vamos sair, vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui, agendar as datas. Eles estão indo agora para Londres, que tem um concerto dos Beatles, que eles vão levar para Liverpool, né? E eu também estou pensando... Não, agora não, daqui a um tempo. Não, mas tu falou, o McCartney está no Arrudão, tudo para nada. McCartney foi para Arrudão, então eu vou para Londres, porque eu não vou para lá. Coração. Coração. Música Agora o seu agente queria que você convocasse as pessoas Você falou muito apropriadamente Da música brasileira que não toca no Brasil Que é um absurdo, uma coisa absurda E a gente está percebendo que isso está ficando cada vez pior Faz aquela convocação que você fez no palco Então entra no meu Facebook Para você entender o projeto Mas em síntese a história é o seguinte Se você gosta de música brasileira Ou se você gosta até de música em português Quando você chegar num canto Que tiver o que tal o tempo todo Claro que é bom também Que se toque Mas não pode ser da maneira que está acontecendo Você chega num canto Só tem música em inglês Então música não só é feita em inglês É feita em português também E você querendo ouvir o seu choro Querendo ouvir o seu samba Querendo até ouvir as baladas brasileiras Vai e pede Bota pelo menos uma coisa em português aí Para a gente entender Porque nem todo mundo sabe inglês Inclusive eu E nem tem obrigação, né não? E nem tem obrigação E aliás, rádio Esses veículos Todos são concessões Que o Estado Do Estado que dá E o que é que ele tem De fazer o rádio? O rádio é divulgar notícias E sobretudo Divulgar a nossa cultura Como é que o Brasil Está maravilhoso Crescendo tanto Então a gente vai perder A trilha sonora da gente? Hoje eu queria fazer Um poema Com pena do sexo Deixou-me em paz Faria um poema Do outro Não leva um poema De erro É poema de passar Hoje eu faria um coelho Não tem o peixe Nada nos seus olhos Tá como o meu maço O meu maço Do marinho O meu pescar Outro Amigaçado Você escutou a convocação do Alceu, né? Eu escutei a convocação do Alceu Já estou nessa convocação De peito aberto E já estava na convocação Quando ele pensou E estamos na convocação Para o resultado final Todos convocados? Todos convocados Os artistas brasileiros convocados Todos convocados Não, e o povo brasileiro Não só é o povo brasileiro Para ter direito De ouvir o que ele quer De ouvir a sua própria música Só para a própria música Exatamente No mínimo Claro que você não pode dizer Está proibido de nada Não é isso Mas tem um bom senso Não é uma proibição É um bom senso Uma coisa Porque Macau tem que tocar Eu tenho Não sou eu Em meio que Nós já estamos com o nome E tem que tocar Aí eu digo Pessoa Não há renovação na música brasileira Não é porque não há renovação Porque o cara Quando começa a cantar em português Ou fazendo música brasileira Ele não vai entrar em rádio A não ser Que ele seja Um texanejo Aí é E tem que tocar Não é Como diz o Alceu Não é uma obrigação Não é uma imposição Não é nada É uma questão De sensibilidade pessoal Autoestima O brasileiro Amar sua música É o mínimo E exigir que ela Ouvir essa sua música Sua manifestação cultural Sua manifestação sensível Eu pensei até agora Para poder falar para a rapaziada É o seguinte Rapaziada Se toque Então Se toque E peça para tocar Música em português Música brasileira Por favor Um abraço grande Alceu Valença Com o grande amigo Macau Alceu The great Alceu Para não dizer que a gente não fala inglês Ah é I don't speak English I don't speak English But I don't speak English Vocês Eu sei I know Não? Não? I know I know Aliás Fala nisso Sim, agora vem cá A música estrangeira A música estrangeira Também tem coisa muito Tem muita coisa bacana Agora A questão é essa Só isso Não Entendeu como é que é Acho que tem o Brasil Argentina tem o direito de ter Tiraram o tanto da Argentina Portugal Perdeu tudo Entendeu Eu cheguei na França Não é possível isso Eu morei na França Então vamos começar a entender Que cada povo tem o direito De ter a sua manifestação Tá entendendo? E que nada é ridículo Que papo é esse Então Temos que estar por aí Tá certo? Então um abraço Valeu demais Valeu demais Obrigada Alceu Obrigada Obrigada Um abraço bem grande Um abraço enorme Alceu Legenda por Sônia Ruberti